O primeiro-ministro inaugurou na última sexta-feira o projeto de reconstrução do anel de média tensão, bem como a eletrificação da zona turística de Moro na Ilha do Maio, e enalteceu o impacto forte dos mesmos para a economia da ilha. Estes dois projetos, segundo o Executivo, vão permitir uma maior qualidade na distribuição da energia elétrica e reduzir situações de interrupção ou de quebra no fornecimento. Para além disso, estes dois projetos vão aumentar o nível para a penetração das energias renováveis na Ilha do Maio. Em primeiro lugar, vai haver redução de situações de interrupção ou de quebra de fornecimento de energia. Portanto, maior qualidade na distribuição da energia elétrica aqui para a Ilha do Maio. Em segundo lugar, abre condições para aumentarmos o nível de penetração das energias renováveis. Precisamos de redes e de boas redes para que possamos aumentar. E amanhã nós vamos estar também a visitar e a dar o arranque relativamente ao Parque Solar, dentro dessa perspectiva de podermos chegar aos 50% a nível nacional e o Maio, com esses investimentos, chegará aos 30%. Portanto, mais que duplicaremos o nível de penetração de energias renováveis na Ilha. A terceiro lugar, conforme sustentou, é o seu empate na economia, impulsionando, sobretudo, o turismo. A eletricidade é da qualidade, com o mínimo tempo de interrupção possível, com redes que possam dar fiabilidade e qualidade, e também com ligações a diversos empreendimentos turísticos. Não só empreendimentos turísticos, mas a possibilidade de desenvolvermos também o turismo de alinhamento, de habitação, aquilo que temos estado a desenvolver muito e a promover a nível das leis turísticas rurais, e também o reforço da iluminação pública. O projeto de reconstrução do Anel de Média Tensão do Maio, segundo a Agência Cabo Verdeana de Notícias, inclui a construção de 11 quilômetros de rede de média tensão entre Morrinho, Cascabulho e Praia Gonzalo, a construção de 500 metros de rede subterrânea em média tensão, e a reconstrução dos postos de transformação de Cascabulho e Praia Gonzalo. A eletrificação de Boca Morro incluiu a expansão das redes de média e baixa tensão e iluminação pública da localidade.